Olá, muito boa tarde, plano de jogo desta quinta-feira começa agora e com estes destaques. Conheça a ecoterapia e os benefícios da convivência entre cavalos e crianças com necessidades especiais. No estúdio, uma entrevista com uma promessa do judô gaúcho, Nathaniel Baldissera. No plano do jogo, a gente vai destacar a ecoterapia, que traz diversos benefícios e proporciona diversas, uma integração entre o cavalo e crianças. Muitas delas com necessidades especiais. O andar humano é assim, copiando o movimento em três dimensões feito pelo animal, que muitas crianças estão aprendendo a se desenvolver. O cavalo funciona como um catalisador nos processos terapêuticos de reabilitação física ou psíquica. Então, ele potencializa aquela evolução do praticante. Num resultado que a gente demoraria no consultório, no mínimo, dois anos, aqui em seis meses, você já vê rapidamente os resultados. Nossos cases de sucesso é uma criança que com três anos não caminhava, não falava, e na quarta sessão, fechou 30 dias de atendimento, ele saiu daquela rampa ali caminhando. A ecoterapia pode ser feita por adultos, mas é nas crianças com necessidades especiais que os resultados mais aparecem. Marvin, que até pouco tempo mal conseguia fazer uma cambalhota, aprendeu a se equilibrar em cima do cavalo e abre os braços como se fosse um helicóptero. A mãe afirma que são vários os progressos desde que ele começou a ter aulas aqui. A primeira vez ele veio com um diagnóstico de déficit de atenção e com a hiperatividade e já tinha notado, ele se solta mais, enfim. E não é só para a coordenação motora que a ecoterapia tem efeito. Giovana, de 13 anos, foi diagnosticada com autismo. O desafio dela é aprender a lidar com as emoções. E são vários os sentimentos que se misturam quando ela está nas aulas. Eu vejo que mudou muito o autocontrole. Ela está mais calma, mais tranquila e consegue responder mais rapidamente quando a gente pede para ela fazer alguma coisa. Antes ela já não tinha. Tanto essa questão de obedecer na hora, de fazer aquilo que se pedia, agora ela está mais tranquila com relação a isso. Está mais presente? Também, sim. Olha mais no olho. As aulas são dadas por uma equipe de 15 profissionais, entre psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos e equitadores. Em 15 anos, já foram mais de 1.500 atendimentos, muitos de graça para crianças carentes. Atualmente, são cinco crianças, mas há 300 na fila de espera. Faltam doações para aumentar a quantidade de crianças atendidas. Esse projeto é baseado em uma lei federal de doações onde todos os empresários podem, se unindo a Cavalo Amigo, no sentido de ajudar e sendo abatimento até 100% no imposto devido e ajudar essas famílias. Só que é pouco divulgado. Crianças e cavalos, uma dupla que só faz bem para a saúde e para as emoções. Bom, quem quiser ajudar esse importante projeto pode obter informações por meio do site cavaloamigo.com.br As inscrições para a terceira etapa dos Jogos Abertos de Câmbio em Porto Alegre estão abertas. As disputas vão ocorrer nos dias 16 e 17 de setembro, no Sesc Navegantes. O Campeonato de Esporte Adaptado para Idosos é uma realização do Sistema Fê Comércio em parceria com a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados. Os jogos são divididos em duas categorias, Master acima de 50 anos e Senior acima de 60 anos, nos naipes feminino e masculino. As informações podem ser obtidas e as inscrições pelo telefone 5133425999. No futebol olímpico é tempo de preparação do Brasil para as Olimpíadas e com duas estrelas no masculino Neymar, no feminino Marta. Confira. Os goleiros treinaram separadamente. Já os jogadores de linha formaram duas equipes acompanhados pelo técnico Rogério Micali. O treinador comentou a importância de Neymar para a seleção. Eu quero ser dependente do Neymar. Que treinador no mundo não quer o Neymar no seu time e que se ele esteja bem, ele consiga fazer o que ele faz com excelência, que é desequilibrar um jogo de futebol. Eu quero que ele se sinta feliz atuando dentro da seleção brasileira. E o que eu puder explorar essa virtude do Neymar, eu vou fazer. As ausências foram Rafinha, que se recupera de lesão, Douglas Santos, que se apresentou ontem, e Marquinhos e Renato Augusto, que ainda são aguardados nos próximos dias. Já a seleção olímpica feminina está completa. Ontem, a craque Marta se apresentou à equipe, que está concentrada em Itu, no interior paulista. Cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA e com duas medalhas de prata, a capitã comentou o papel de liderança na seleção. Ah, eu acho que a experiência, né, de já ter participado algumas vezes e estar na seleção há bastante tempo, facilita no sentido de dar uma palavra, né, passar uma tranquilidade para as meninas que irão jogar a sua primeira Olimpíada. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente conversa com as meninas mais novas, não só eu, mas a Formiga também faz esse papel muito bem, a própria Bruna faz muito bem, e a gente vai se ajudando. Agora, na série Imperdíveis, o destaque de hoje entre os esportes olímpicos é a esgrima. Confira. A gente já volta. Bom, no plano do jogo aqui a gente vai receber o Nathaniel Baldeceira, que é uma das promessas do judô gaúcho. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tranquilo? Bom, Nathaniel, há quanto tempo tu já faz competes? Já pratico o judô desde os quatro anos de idade, então faz 18 anos, né? Faz um período já, então. Isso, já tem um tempo já, né, o judô já, uma crescente direto na minha formação pessoal, né? E qual é a tua categoria? Minha categoria é sênior, né? Menos de 81 quilos, né? Se chama o meio médio. Bom, a respeito da prática do judô, o quanto que ele contribuiu, como é que tu percebe a questão de que ele contribuiu para a tua vida, para a tua forma, até a tua relação com as pessoas, não só o esporte, né? O judô não é apenas esporte, tem outras coisas, outros segmentos, outras situações que ele contribui, né? É, ele me fez uma forma na minha vida que melhorou 100%, né? Porque meu pai me botou lá no judô, né? Quando eu tinha já quatro anos, eu tinha alguns problemas de conviver com as pessoas, né? Era muito brigão, era muito hiperativo, né? Então, sem paciência, né? Então, meu pai fez uma forma que eu pudesse estimular alguma prática esportiva, né? Sabendo que o judô é uma forma de disciplina, educação, respeito e melhorando, assim, a parte física também. Bom, tu venceu a seletiva brasileira, né? Isso. Como é que tu já está em treinamento? Como é que tu agora, para o brasileiro, como é que tu está se preparando? Olha, o brasileiro ocorreu lá em abril, né? Então, esse brasileiro foi uma forma de perceber como o nível do judô está muito alto, né? Então, foi uma forma de... eu acabei ficando em quinto lugar na seletiva, no brasileiro, né? No brasileiro. Isso, então, foi bem complicado até. É complicado, é? Isso. O nível é muito grande, né? Muito alto o nível. Muito alto. É verdade. E o Rio Grande do Sul, hoje a realidade do Rio Grande do Sul no judô? Hoje o Rio Grande do Sul, ele é muito disputado, né? Porque muitos atletas, até aqui de Porto Alegre, eles já estão em alto nível, né? Já são seleção brasileira há muito tempo. Então, alguns atletas aqui do Rio Grande do Sul já vão para as Olimpíadas. Então, o nível já se torna muito maior. E a rotina de treino? Qual é a... tu treinas a Fevalho, é isso? Treinas a Fevalho, isso. Treinas a Fevalho. Isso. E qual é a estrutura da Fevalho? Como é que é a rotina dos treinos? Médio treino dos treinos tem a parte física, a parte da manhã, a parte técnico, mais a parte à noite, né? Então, daí tem que conciliar um pouco os estudos, né? Um pouco os treinos, então... Médio treino está umas três vezes por semana. Bom, a respeito... E por meio dessas competições, dessa competição que tu já tem, o que tu pretendes aí para o futuro Horizonte? Quem sabe, né? Eu esteja um dia disputando um campeonato representando o país, né? Que o Estado já consegui, mas quem sabe eu representando... Esse é meu foco agora, representar o país em algum lugar, né? Então, eu sei que a caminhada vai ser longa ainda, né? Que vai ter muitos obstáculos, mas eu vou persistir. Agora, as Olimpíadas chegando aí, acho que é interessante o que tu imaginas aí para as Olimpíadas, o Brasil no judô. O que tu imaginas aí? O judô no Brasil, ele é muito visado, né? Que os melhores atletas são do Brasil. É. Então, o nível vai ser muito disputado, né? Não vou ter certeza que eles vão ganhar, mas que vão encher o saco do resto do mundo que vão. É. Os destaques, os nomes de destaque? Existe a atual campeã mundial, né? A Mayra Aguiar, que é um feminino. Isso. Existe o Felipe Kitadai, que ficou bronze nos Jogos de Londres, né? E tem os reservas das seleções, que também estão disputando bastante. Com certeza. Medalhas virão, então, né? Medalhas virão. Com certeza. Maravilha, maravilha. Nathaniel Baldissera, uma das promessas aqui do judô Gaúcho. Obrigado pela gentileza conosco aqui. Muito obrigado. Atenção, falando um pouco do teu trabalho aí, que tu faz aí. Obrigado, hein? Eu agradeço. Muito obrigado. E no futebol gaúcho, nesta quarta, pela Copa do Brasil, o Juventude empatou a partida de ida no Jacone contra o Paysandu, 0x0. Na decisão da terceira divisão gaúcha, Guarani 3, Gaúcho 2. A decisão é domingo, em Passo Fundo. Só o campeão sobe para a segundona. O plano do jogo fica por aqui. Você pode conferir o programa no YouTube. O endereço aparece aí na tela. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.